Eu penso que é uma linguagem artística, é uma manifestação de rua e principalmente basquiar consagra isso levando a arte de rua para dentro do museu. As pessoas que fazem o grafite, elas não possuem via de regra uma linguagem artística tão apurada, não que isso possa ser um fator negativo, porque elas conseguem ter como outras linguagens a história em quadrinhos, cinema, ilustração mais acadêmica, a ilustração abstrata e isso vai surgindo novas vertentes para o próprio grafite, como é o caso do extensio arte. É difícil a maioria das pessoas entender, principalmente a pichação. Eu levei também muito tempo para entender a pichação. A pichação, eu pude compreendê-la a partir do momento que eu verifiquei que é uma indignação do jovem. Mas a pichação, ela desperta para novas tipologias que os pichadores vão construindo. Então é muito interessante essa linguagem visual que eles criam. No entanto, o grafite, ele já é uma elaboração, é algo um pouco mais pensado, elaborado, que tem técnica, inclusive. Pode ser possível que você tenha um grafiteiro que faça a pichação e é muito legal isso, porque ele vai explorar muito mais esse universo imagético do que simplesmente a marcação de algumas tipologias em determinados locais. Pois é, quando a pichação vai se apropriando de espaços públicos, é uma transgressão. E é muito interessante que o poder público possa ter uma resposta diferente para esses atos. Inclusive, convidando esses pichadores para desenvolver trabalhos, interferências nesse espaço público. Mas talvez de uma forma agora um pouco elaborada, um pouco pensada. Essa repressão não leva a nada, é uma grande bobagem.